Campeonato Regional de Futebol Amador Oferecimento Construtora Doquesne, materiais para construção e vendas de apartamento Em Marmeleiro, móveis passarela, a sua casa do jeito que você sempre sonhou Em Marmeleiro, pinturas cabinho, o acabamento ou reforma de sua obra Com requinte profissional, em Marmeleiro Marino e malhas, com roupas e uniformes esportivos que vestem bem Em Marmeleiro Prefeitura Municipal de Marmeleiro, incentivando o futebol local e regional Pizzaria Feline, serve também lanches e porções Avenida Tombrons e Piva, em Marmeleiro Se crede, gente que coopera, cresce Super Dalacqua, o super do bom atendimento, em Marmeleiro Tiago Guiz e Contabilidade e Gestão Empresarial Cuidando dos números E na final, consegui fazer esse gol aí Que deu o título para a nossa equipe Foi o cara da partida, mas o Marcos Paulo, mais uma vez, sobressaiu O que você pode falar dessa parceria da defesa da equipe de Marmeleiro, né? Nesse campeonato Com certeza, não tem dúvida que o Marcão foi o destaque do jogo aí Porque ele fez duas ou três defesas que poderia ter saído o gol dos caras Então ia mudar totalmente o resultado Tem todo o mérito de ser o craque da partida Muito bem, seu Gustavo Zagueiro, autor do gol de empate Que deu o título para Marmeleiro